Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago FG e no vídeo de hoje a gente vai estar criando Pison Fury. Então, no vídeo de hoje a gente vai criar Pison Fury, peso pesado. Vou mostrar o peso pesado. Então o mod que a gente vai usar é o 30. Cadê o 30? Cadê o 30? 20 30 Esse mod que vocês vão usar Tyson Fury. Aqui está ele. Aqui, né? Tyson Fury. Tyson e aqui Fury. O apelido é do Cheio Guerreiro. Porque ele tem um nome que está ali no calção que eu já vou mostrar. E ele tem aquele nome, então ele é do Cheio Guerreiro. E ele é do Manchester, né? E a música que eu escolhi é essa daqui. Daí vocês vão aqui e apertam o Y. E aí vai estar tocando a música para vocês. Se você entrar em direção ao ringue, vocês deixam neutro, se eu não me engano. Ele é neutro. Aqui, yes, né? Yes. No classe de peso, vocês deixam peso pesado. E aqui vocês deixam esse físico aqui, que é, se eu não me engano, é homem largo. Homem largo é o homem gordo. Mas o homem gordo é o outro, que é o Fit Man. Então vocês deixam esse daqui daí. A altura, né? Vocês deixam no último aqui. E o LBS, vocês deixam no 237. O alcance, 82, eu posso deixar no máximo, que é o 88. O skin de pele, vocês deixam no 2. Cabelo eu não tenho, mas vocês podem deixar no... Nesse baixinho, vocês deixam a cor mais fraca possível, que é essa daqui daí. Também dá. O olho é brown, né? Não tem segredo, o brown. É, a costeleta não tem. Aqui é a barba. Bem raro, vocês deixam o mais raro possível. Daí vocês deixam nessa cor aqui, que é o mais claro possível. O estilo de sobrancelha, vocês deixam no 5. Deixam uma cor bem fraquinha também. Pelo no peito, ele tem esse daqui. Deird blend. É, vocês deixam... Não tudo escuro. Não, de blend é a cor da sobrancelha. Eu tô confundindo. É, vocês deixam no medium brown a cor. Tem o preto. E aqui, se ficar no preto, vai ficar muito escuro. Então, vocês deixam no medium brown ou nesse daqui. Dá pra deixar nesse daqui, dark brown. Tatuagem lentei. E vamos lá pra acessar então. A marca da luva é da Everlast. Número 3. Primeira cor, né? Vocês deixam verde. A segunda cor é vermelha. Aqui verde. E a logo amarela. Aqui é o contorno da Everlast. Aquele. Vocês deixam preto. O calção, vocês deixam da Grand. Número 5. O protetor, vocês deixam em Yes. Na cor que vocês quiserem. O protetor. Eu vou deixar o meu na cor do calção. A cor do calção não é difícil de fazer. Você só vai deixar o amarelo. E no amarelo, deixar bem claro. Não tem segredo. Vocês escrevem. É, Gypsy King. Se não engano, é o rei cigano. Se eu tiver errado, deixem no comentário. Estilo de letra. Vocês deixam esse estilo aqui. Aqui, daí, vocês deixam. A meia. A segunda meia. Que é a segunda mais curta. Tudo branco. E o tênis, vocês deixam da Nike. Nessa cor azul. Daí depois, só vocês deixarem tudo preto. E a... E os dois últimos, que é o cordão e a logo. Amarelo. O roupão. Vocês deixam da Esports. Com capuço. E no pano, velvete. O material, velvete. Velvete. Eu não sei a tradução bem certa. Eu não sei pronunciar direito. A base, né? Que é a cor. Tá no branco. Vocês dão um toquinho por... Uns dois toquinhos por verde. Daí ele vai ficar um verde bem clarinho. Não assim, né? Ele vai ficar um verde mais assim. Você vai lá pro branco. Dá pro branco. Toquinho. Um verde mais pro preto. Um preto mais pro verde. E assim. E assim que fica daí. Ficar meio preto e meio verde. Aqui, né? O amarelo queimado. Igual eu tava mostrando no calção. Vocês usam o mesmo amarelo. Qualquer amarelo que vocês tiverem aí. Daí vocês deixam... Vai... Deixando as fases mais escuras. Um as fases mais escuras. Daí... Vocês... Vocês é... Deixam na cor preta. O protetor bucal. No estilo ortodox. No estilo ortodox. Vocês deixam o estilo ortodox. E aqui, se não me engano, box. É... Não lembro bem o certo. O estilo vocês deixam isso daqui daí. Ele protege a cintura e a cabeça. E o estilo de sofre vocês deixam no pau. Que eu vou tá deixando pra vocês verem aí. Aqui o gancho. O gancho de direita, o gancho de esquerda. Então daí vocês deixam quase no final. O jab também. Quando machucado, vocês deixam... Continuar batendo. Continuar a lutar. As habilidades... As habilidades... Vocês deixam... É... Do jeito que tá igual o meu. O que vocês podem diminuir mais é... No corpo, né? Que eu... Não na cintura, né? No corpo pra baixo. Na cintura, né? Nos braços, assim. Vocês podem deixar um pouco mais... Menos, né? Que daí tipo... O que mais serve é na cabeça. No rosto. Que daí é os mais fortes. Aqui vocês deixam... É... A força 85. A rapidez... 88. A... A resistência... 93. O conditamento físico... 91. 92. E reflexos. E aqui... 99. O policial não sei. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram... Deixa o like. Compartilha. E é isso, galera. Fui! Tchau. Tchau.